A bicicleta tá aqui, ó, aqui no carrinho de mão, olha, ó, de tênis laranjado, calça azul, ó, e saiu, vamos atrás dele agora, gurizada. Gurizada, coloquei a câmera agora na cabeça do testo, peguei agora a bicicleta aí do meu tio emprestado, pra gente ir atrás desse ladrão. Vamos lá, vamos, 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 temos que ir atrás dessa bicicleta roubada aí. Gurizada, tá indo agora, bota. Olha, ele tá vindo até desconto. Olha lá o ladrão, gurizada, lá é a bike do Marquinho. Olha, bem na frente. Vamos enquadrar esse ladrão, hein. Ô, Marcos, eu vou por aqui, tu vai por lá, pé reto, pra nós enquadrar ele. Ó, o Marquinho tem ido por aí, gurizada, pra nós ir atrás do ladrão, pelo que nós vimos, o ladrão enquadrou aqui, nós vamos enquadrar ele, pra não ter escapatória, pra não ter pra onde fugir, nós vamos ir atrás dele. Olha lá, o ladrão, por aí, na praça, na praça, na praça. Olha lá o ladrão, gurizada. Tadinha, nós temos que ir na horta. Tá, vamos, eu vou ir. Agora não é especa, ladrão do... Para aí, ladrão. Para aí, ladrão. Para aí, ladrão. Tá foda de pegar esse ladrão, já. Ô, eu vou por baixo aqui, vai reto. Vai por baixo. Agora não é especa, ladrão, hein? Se já me fugiu. O que é isso? A gente tá lá pegando a beira e perdendo Olha aí, o gurizada, também dá atrás do ladrão Cadê o Marquiu pra me falar pra ele que eu acho que fez? vai fazer essa rota agora eu pego ele será que ele ta ai gurizada? e vamos... tava a ele marquinho conseguiu pegar ele gurizada não conseguiu fechar ele não deu tempo pegamos o ladrão gurizada segura ali marquinho testa pega tua bicicleta e eu pego a minha vai conseguimos recuperar a bicicleta o ladrão ta vindo atrás gurizada ladrão filho de uma puta pra que fazer isso roubar a bike dos outros o ladrão o ladrão ficou uma quadra pra trás da nossa gurizada tamo indo atrás da bicicleta ai ó a marquinha na nossa frente lá pegamos e é uma bicicleta ai gurizada conseguimos recuperar a bicicleta o marquinho graças a deus dai nós estamos voltando pra casa dele vamos voltando na doze gurizada é descansado fazer isso se eu quero fazer mais de uma vez no dia pode ser matar o tio vamos 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 meu meu deus ah não não acredito e agora e agora? é a hora do ladrão te deve ter ido pra casa dele puta merda desculpa cruzada recuperou minha bicicleta e agora eu deixei a do meu tio lá como é que eu esqueci? foi tu quis pegar a tua verdade peguei minha bicicleta e deixei a do meu tio agora nós vamos ter que analisar ver mais ou menos que hora que o ladrão passa por aqui ficar cuidando por hora que ele passar nós temos que enquadrar ele aqui na frente verdade eu tenho uns amigos lá no bairro e vamos pedir se eles viram alguém com uma com uma calói? calói calói preto e amarelo isso cruzada recuperamos então meu deus perdi a do meu tio agora puta merda